Graças e paz, meus irmãos, pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba, passando aqui para trazer as prelições, mensagens de Gordon Lindsen. Prazer imenso estar com vocês. Deus abençoe vocês ricamente. Você que está passando pelo nosso canal agora tem muito material bom e vem muita coisa boa pela frente. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, muito importante, diga de onde você está nos acompanhando, deixe o seu testemunho, ative o sininho para receber mais notificações. Abençoe esse canal e a obra missionária evangelística aqui em Guarabira, em nome de Jesus. Geralmente as pessoas que abençoam na chave Pix, aparece o nome da pessoa e tem pessoas que quando fazem o seu depósito, se identificam. Nós pegamos o nome dessas pessoas, colocamos no caderno de oração e oramos por essas pessoas. Que Deus abençoe você. Vamos para a preleção de hoje. Qualificações para um ministério bem sucedido, com Gordon Lindsen. É uma coisa gloriosa receber o chamado para o ministério. Existe toda uma majestade sobre a tarefa de ser embaixador do poderoso Deus. Contudo, como um chamado, o ministério requer certas qualificações. Nenhum homem está pronto para ser um ministro efetivo tão logo ele receba o seu chamado. Por esse motivo, ele não deverá perder tempo para começar sua preparação. Devemos lembrar que, antes de tudo, sua experiência de conversão deve ser profunda e real. O coração, não regenerado, não está apto a receber e discernir as coisas espirituais. Muito menos para instruir as outras pessoas no que diz respeito ao reino dos céus. Um homem, pela razão da sua fascinação pessoal e habilidades naturais, pode ser capaz de satisfazer os instintos religiosos de uma congregação. Mas, sem ter sido uma experiência real, ele será um líder cego para os cegos. É preciso que todo homem que sente o chamado para o ministério, aprofunde-o até que ele esteja firmemente sobre a rocha. Embora Jesus considerasse seus discípulos como salvos, Lucas capítulo 10, versículos 17 ao 20, ele não considerava a experiência deles como completa. Isto é claramente percebido nas palavras de Jesus a Pedro um pouco antes da sua negação. E o Senhor disse a Simão Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículos 31 ao 32. Um ministro deve ter em sua mente um sentido profundo do significado da sua vocação e conversão. Ele deve sempre ter consciência de que foi arrancado do abismo e que tem uma dívida para a qual nunca poderá pagar totalmente. Enquanto que, em sua vida interior, ele terá paz e confiança por descansar em Cristo, ao mesmo tempo estará sempre ciente dos perigos e tentações que o irão confrontar. Como disse o apóstolo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Certamente, o ministro deve ter o batismo do Espírito Santo. Jesus disse a seus discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, Sendo isso uma necessidade, até mesmo para os diáconos, de receberem o Espírito Santo, é óbvio que os ministros da palavra devem ser cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 3. O serviço do Senhor requer tudo o que um homem possui. Poderá até acontecer que, em algum momento, um jovem ministro seriamente questione se ele será ou não capaz de estar sempre atendendo por completo as necessidades do ministério, quando sentir a magnitude de sua tarefa. Quando Moisés recebeu o chamado no meio da saça ardente, ficou desesperado, pois achara que não teria capacidade para cumprir o que Deus lhes ordenara. Realmente, para Moisés, isso parecia humanamente impossível. Isaías, assustado com a visão da glória quando Deus o chamou, clamou dizendo, Ai de mim, estou perdido. Amós declarou que não era profeta e nem filho de profeta, mas ele obedeceu ao chamado e entregou a mensagem para os que eram da sua geração. Embora o chamado seja sublime e sagrado, existem sempre muitos obstáculos no caminho daquele que virá a ser ministro de Deus. Tal fato não elimina as frustrações que cada um enfrentará para ingressar no trabalho escolhido para a sua vida. As exigências que são impostas aos ministros são complexas e sempre confusas. No domingo, o ministro deve pregar duas vigorosas e inspiradas mensagens, sem falar que deve estar sempre ensinando numa classe de adultos. Em se tratando de humor, ele deve sempre se mostrar radiante e alegre. Entre homens, deve ser um homem. Também deve saber como lidar com as mulheres, sabendo ouvi-las, dando-lhes atenção e sendo simpático com elas. Mas ele também deverá ser capaz de alcançar o coração das crianças. Precisará ter muita organização, a qual é necessária para administrar uma igreja e ainda deverá ser capaz de equilibrar o orçamento da igreja. Tal lista de exigências ou demandas, seja como for, poderá não significar nada. Se ele deseja ter um longo pastorado, deve separar um tempo para o estudo e para a meditação da palavra. Assim, sua pregação não estará sendo repetitiva. Ele deverá ser um líder e estar acima de sua congregação. Como diz na linguagem dos jogadores de futebol, ele deve sempre estar levando a bola. Se ele não o fizer, logo descobrirá que outro o está fazendo em seu lugar e esta será uma circunstância difícil de contornar. Às vezes, a tarefa parecerá insuportável, mas tomando coragem, ele poderá dizer como o apóstolo Paulo, Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O segredo para o ministério estar em crer nisto como uma realidade. O ministro deve estar alerta, pois assim ele não perderá sua perspectiva, como muitos outros. Cego pelos cuidados da vida, ele se torna como sanção, virando o moinho. A alegria e a glória da manhã já se foi. Ele, de alguma forma, perdeu o seu primeiro amor. Para pessoas como estas, Jesus falou em sua mensagem para a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao 4. O ministro deve ter um amor especial pelas pessoas e um total interesse por suas necessidades e angústias. Quando esse amor se torna obscuro, opaco por causa do estresse e esgotamento do seu trabalho diário, tal amor fica totalmente sem vida. Deus sempre ajuda o pregador a manter o seu fulgor espiritual. E isso só poderá ser conseguido por meio de uma fé constante. É da natureza humana que as pessoas se estratifiquem em diferentes níveis sociais. Há alguns que são naturalmente mais adequados do que outros. Mas, se alguns ministros subordinam os interesses dos mais pobres e menos privilegiados ao dos que eles gostam, eles estarão permitindo que a competição extinga a raça humana. O que fez com que David Livingstone fosse um grande homem? Não foi fato de ele ter deixado para trás os prazeres e confortos do seu lar e amigos para fazer a sua porção no continente negro? Quando ele morreu, os nativos choraram como crianças por causa do seu grande amor por esse homem de Deus. E, então, eles carregaram o seu corpo por aproximadamente mil milhas para que fosse possível a sua transferência para a abádia de Wistermeister, na Inglaterra. Quais são as qualificações para o ministério? Se vamos ajudar outras pessoas, devemos ser pacientes com elas. Muitas pessoas não conseguem resolver seus próprios problemas. Os não privilegiados são sempre vítimas de uma certa bagagem que não os deixa descobrir algumas verdades sobre eles mesmos, mas que são claras para as pessoas que estão de fora. Todos precisam de compreensão para os seus problemas. O ministro deve aprender a lidar com as pessoas e suas necessidades. Se ele não aprender como ajudar de uma forma bastante efetiva, elas procurarão outros aconselhadores ou, pior, curandeiros religiosos e charlatões. O jovem ministro deve estabelecer por completo as coisas que são as adversas. O mundo de hoje está fortemente pré-condicionado contra a religião espiritual. Críticos têm atacado a inspiração e a autenticidade das escrituras. O comunismo tem atacado de frente as verdades do evangelho. A ciência tem levantado dúvidas a respeito dos acontecimentos de Gênesis. A psicologia moderna procura tomar o lugar que uma vez a religião assumiu. Ele, o ministro de Deus, que será um bem-sucedido embaixador de Cristo, deverá ter mais do que habilidade natural. Ele deve ter o próprio poder sobrenatural. O homem que deverá ministrar efetivamente hoje deve entender os tempos nos quais ele está vivendo. Ele deve ter consciência de que toda a estrutura da civilização tem sido sacudida e que existe um esforço gigantesco que está desnudando as fundações da sociedade. O mundo está doente, muito doente. O ministro deverá ir para a origem do problema. Como ele poderá responder para a consciência se ele prega a respeito de irrelevâncias ao invés de falar diretamente sobre as grandes questões da vida? No presente momento, a grande arte de vender empurra a ideia de que o principal propósito da vida é obter o máximo de conforto possível. Os jornais, revistas, o rádio, a televisão continuamente direcionam esse pensamento para as pessoas. O pregador, se não ficar atento, se encontrará no mesmo turbilhão louco do materialismo contemporâneo. O que são automóveis, casas, terras, relíquias, refrigeradores e aparelhos de televisão, internet? Quando o mundo à nossa volta está se deteriorando e as sombras de uma geração moribunda estão conseguindo tragar as almas de homens e mulheres na escuridão da noite eterna. Então, qual é a mensagem da hora? Os homens ainda precisam saber que o salário do pecado é a morte. Que os julgamentos de Deus estão na terra. Que as almas estão todas perecendo para a nossa volta. Que o chamado do pregador é para estar entre o vivo e o morto. E que somente em Cristo há salvação. Um homem, particularmente, deve estar convicto de que será um ministro bem-sucedido. Ele deve ter fibra. Seus pés deverão estar firmados na rocha. Porque assim eles jamais serão arrancados. Ele não se acomodará devido aos grupos de pressão que tentam desviá-lo das coisas espirituais de buscar o limite do mover do espírito. Ao contrário, sempre tentará despertar na igreja e despertá-la para o fato de que o seu descuido é como o fermento da incredulidade que poderá enfraquecer as colunas do cristianismo. Cristo é o Filho de Deus realmente? São as escrituras a inspirada palavra de Deus? A história da criação é verdadeira? Os milagres da Bíblia são reais? Os dons do Espírito Santo são para serem usados hoje? O ministro não pode se deixar afetar por essas conspirações. Ele não deverá apenas saber se colocar, mas ser capaz de defender inteligentemente a verdade para a qual ele acredita. Assim como disse Pedro, nós devemos estar sempre prontos a darmos aos outros a razão da esperança que está em nós. Hoje, há um exército de pregadores que não são vocacionados e que estão sempre correndo pelo país afora, se cabando a respeito disto ou daquilo e por causa de outras coisas mais. Eles querem partir em cruzada por alguma coisa, porém, não sabem por qual coisa. Foi porque os apóstolos tinham uma coisa na qual acreditavam que o cristianismo experimentou uma rápida expansão. O ministro que não tem profundas convicções ficará se debatendo e será levado pela maré. A verdade central do evangelho é que Jesus morreu para salvar os pecadores e que os sinais do evangelho irão seguir aos que creem. Essa mensagem deve ser entregue para a humanidade. Para um homem ser um ministro de valor, deve ter compaixão. Ele não deve apenas pensar claramente, mas sim sentir profundamente. Ele deverá sentir por seus irmãos que estão trabalhando e se esforçando no mundo de insegurança. Deverá relacionar o evangelho com o lado prático da vida. Ele não pode estar sempre com a cabeça nas nuvens, mas deverá vir para a terra e dizer Assentei-me atônito no meio deles. O ministro deve ser afável. Ele deve estar pronto para dividir a sorte comum. Como Jesus, ele deve ter compaixão pela multidão e se sentir tocado pelas suas enfermidades. Não é o bastante para um ministro viver uma vida confortável, isolado das misérias do mundo. Ele deverá descer da sua torre de marfim e se misturar com as pessoas. Sentir com elas suas penosas ilusões. O ministro, acima de todas as coisas, deve desenvolver o seu caráter. Ele deve ser a alma da integridade. A verdade é a sua coraça e seu escudo. Não há lugar para o homem indiferente aos seus talentos, que tem seus costumes dissolutos. Além do mais, ele irá viver simplesmente e não ostentamente. Há aqueles que, para manter as aparências, gastam deliberadamente, contraem dívidas que estão acima de seus orçamentos e usam seus créditos até os limites de compra. O pouco de bom que eles fazem acaba por ser anulado, por causa de suas vidas desregradas. Eles se tornam pessoas reprováveis para o ministério, ao invés de serem uma bênção. Nós, nós que servimos a Deus de todo o nosso coração, damos um grande valor aos dões do Espírito. E isso é certo. No entanto, os dões, seus frutos, são como disse o apóstolo. É como o metal que soa ou o sino que tine. Deus torna-se real para a humanidade quando ele se encarna em mulheres e homens santos. Cristianismo não é tão somente uma religião, mas é a vida de Cristo habitando no indivíduo. Quando há uma clara contradição entre as palavras que alguém fala e seu modo de viver, como resultado, o seu lucro líquido será zero. De fato, pode ser até menor que zero. Uma pessoa como essa realmente poderá trazer muitos danos para a causa de Cristo. Como já dissemos, o ministro nunca deve deixar o estudo. Um jovem que está se preparando para o ministério deve, primeiro, estar familiarizado com os temas da grande comissão. Mas ele também precisa de treinamento em matérias práticas. Ele deve saber como fazer um trabalho pessoal. Como as almas são levadas a Cristo. Como uma igreja é organizada. Como um eficiente trabalho com a juventude é realizado. Como alguém desenvolve boas relações públicas. Como ser maleável, além de honesto com as pessoas. E como aconselhá-las. E coroando tudo isso, ele precisa do poder de Deus pelo qual ele poderá livrar as pessoas da opressão e das ciladas de Satanás. Ele deve ter uma parte definida no ministério apostólico. E, finalmente, uma questão que é bastante comum, como assunto de muitas conversas nos dias de hoje. As recompensas materiais. Essa é a época de uma sociedade afluente. O tempo em que o sucesso é medido pelas aquisições materiais, com os ricos ficando mais ricos e os pobres se levantando e exigindo seus direitos. Por meio da lei ou pela violência. A referida questão foi a mesma que Pedro levantou quando perguntou a Jesus em Marcos capítulo 10 e o versículo 28 e disse Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Eles tinham acabado de testemunhar a retirada do jovem rico, o qual voltou com as suas riquezas. E Pedro estava perguntando o que ele e seus irmãos ganhariam, materialmente falando. Então, Jesus virou-se para ele e fez uma notável declaração em Marcos capítulo 10 e o versículo 29 ao 30, que diz Será isso realmente verdadeiro, meus irmãos? 100 vezes mais no presente? Isso parece inacreditável, a não ser que ele leia as condições cuidadosamente. Essa promessa é para os que deixam tudo em favor do evangelho, sem pensar em nenhuma recompensa. Está nas letrinhas pequenas do contrato. O ministro deve pregar o evangelho pelo puro prazer de ter um lugar na grande colheta. Como testemunho pessoal, me permito dizer que fui chamado para pregar no tempo que acho que foi exatamente certo. Eu tinha pouco treinamento para o ministério e tive que aprender ainda mais, pouco a pouco. Consequentemente, eu não esperava que as pessoas dessem tanta atenção para a minha pregação. Quando finalmente foi para o lugar onde achava que tinha algum ministério a ser feito, a grande depressão chegou. As pessoas se encontravam em situações econômicas tão difíceis que não tinha nem como ter esperança numa oferta que viria a suprir mais que as menores necessidades. Os pregadores compartilhavam com a pobreza das pessoas, mas veio o dia em que Deus deu a mudança. Isso tem sido um motivo de grande alegria para nós, pois, durante anos, mandamos uma ajuda substancial para vários campos missionários de 60 nações. O desejo pelo luxo e por coisas materiais não tem parte nas nossas vidas, mas, certamente, a promessa mencionada acima tem se feito verdade em nossas vidas. Isso se provará verdadeiro para aqueles que suprem as condições. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ministério profínco, abençoado, um ministério próspero, um ministério cheio do poder de Deus, das revelações de Jesus Cristo, muita salvação de alma, libertação dos cativos, milagres e curas divinas. Que a boa mão do Senhor esteja com vocês na empreitada em nome de Jesus, porque os campos estão brancos e é tempo de colheita. Graça e paz, muita luz. Terminando aqui, eu quero agradecer a vocês que estão conosco nessa caminhada. Muito bom estar compartilhando essas mensagens com vocês. Que Deus abençoe as pessoas que têm acreditado nesse trabalho que nós estamos fazendo e têm abençoado essa obra. E abençoando essa obra, está abençoando também a Igreja Boas Novas em Guarabira e o trabalho de evangelismo e missionário, que nós mantemos nas zonas ribeirinhas do Amazonas e também ajudamos na África. Que Deus abençoe. Todos os dias nós oramos por você que nos acompanha nas redes sociais e Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Ouça essa mensagem várias e várias vezes, preste atenção. Tem muito ensino aí que se você colocar na sua vida como realidade para um ministério abençoado, jamais o seu ministério será o mesmo. Fique com Deus.